Que legal esse poço, vocês não sacaram velho, vocês não sacaram, olha só, essa árvore aqui tem o mesmo desenho E ae, tudo bom? Vamos continuar a terceira parte do nosso jogo The Witness, eu descobri o que é que estava de errado Deixa eu abrir aqui, pronto, é o seguinte, toda vez que eu erro alguma coisa, ele meio que apaga essa última tela E aí eu tenho que refazer essa aqui, sei lá, ela não apaga, mas eu tenho que refazer ela mesmo assim E eu já estou aqui preparadíssimo com a minha colinha, que eu não sei se vai dar para vocês verem, porque eu não estou vendo a webcam Ok, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo entender aqui o que eu tenho que fazer Eu comecei, será que é esse? Aquele que tira foto do mistério e esquece, tá Eu comecei no lado oposto, aonde eu tenho que chegar, ok, é isso Aí eu vim reto e desci, então eu acho que eu tenho que subir, né Ixi, eu não lembro se ele é espelhado só para o lado, mas vamos tentar Aí eu subo Vamos ver se é isso mesmo, não, é o contrário É para baixo Caraca, como é difícil esse Aí eu subo tudo Isso Ah Tá, então eu tenho que fazer isso aqui de novo Não, era para eu ter decorado antes, mas acho que eu vi mais ou menos Era isso? Acho que eu tenho foto desse aqui também, peraí Não, acho que ele sobe assim Isso Pronto, ó, aí esse aqui apareceu de novo Véi, como que não era isso? Tem que ser isso Deixa eu dar zoom aqui de novo Eu vou uma Desço duas Vou mais uma Subo tudo Vou mais uma Desço um Dois, três Não, tá errado Pera, pera, pera Tô lá em cima Desço um Desço dois Desço três Tá, talvez seja para cima então Desço a entrada Desço tudo Subo Vê que difícil Um Talvez de cabeça para baixo Um, dois, três Será que é isso? Não é isso, velho É isso Oh E aí, o que eu ganhei? Nossa A recompensa é um puzzle Bobo, né Então Que alegria Tá Moço Uh Aí o negócio Você atira em mim, né Eu morro Véi Que Que Suspense Tá bom Ah Será que Será que Tipo Se eu resolver Um puzzle A cada Oh Oh Ele tá Atirando laser Em algum lugar Olha Olha Véi Aí De repente Eu tenho que resolver Um puzzle Em cada Centro Assim Algum Alguma coisa do tipo E aí Com esses lasers Todos Eu abro Uma coisa Mágica Ok Vamos de novo Tá Eu não consigo Entrar Nessa Coisa Eu não sei O que raios É isso Eu não faço Eu não faço ideia Mesmo Ah Pera Pera Que legal Esse puzzle Vocês não sacaram Velho Vocês não sacaram Olha só Essa árvore aqui Tem o mesmo desenho Dessa ramificação Então Eu venho E eu tenho que ir ali Onde tá a maçã Que é nesse 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 Ai Eu tô me sentindo Muito especial Agora Muito esperto Agora tem que sacar E ir sacando as árvores Tá Mas a perspectiva Vai complicando Aqui um pouco Né Mas é no segundo Ramo É esquerda Direita Esquerda Esquerda Direita Esquerda Né Esquerda Direita Acho que faltou Uma coordenada Aqui Não Não era isso Né Thiago Você é um gênio Na esquerda Direita Esquerda Esquerda Direita Direita Esquerda Ah tá Esquerda Direita Direita Esquerda Esquerda Direita Direita Esquerda Eita Velho Que legal Esse Eu tô todo Todo bobão Né Com esse Tá Esse é no da esquerda Direita Direita Tudo direita Nesse Velho Amei Esse Aí abre A cerca Que eu não podia Pular Porque é antiético Esquerda E aí é a última Esquerda Esquerda É a última Da esquerda Mentira Era isso Ó Esquerda Direita 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 Só que era o último Vamos voltar lá fora Ah tá Eu admito que eu tenho um pouco de preguiça Desses que você tem que Tipo voltar pro anterior Né Isso é um pouco de preguiça Pra mim Tá Ah É porque ele tem uma outra ramificação É isso Ok Esquerda Aí pegou pra direita Aí pegou pra direita De novo E lá no da direita Ele foi pra esquerda Não é isso Não é isso Velho Como não é isso Esquerda Aí ele pegou pra direita Foi Tá certo Velho Como não tá certo Tá Calma Tchau Calma Não fique bravo É esse que eu tenho que fazer Pelo menos esse daqui é curtinho Dá pra refazer bem rápido Tá Pera Eu não sei mais qual que é o que eu tava faltando fazer É esse aqui Pera Tá Por que tá dando errado esse Pensa Thiago Vem Tá certo Pera Tá Vamos ver se é isso mesmo Ali Sabe que ele tá Ele tá ao contrário Será Tem um raminho aqui Talvez ele esteja espelhado Né Nossa se ele estiver espelhado Tô confuso agora Pera Um dos ramos Aqui aponta Pra Dentro É dois Ah então é isso mesmo Ó Esse aqui Ele tá quebrado Então só tem um raminho aqui na esquerda Só tem um raminho aqui Tá Agora como é que eu espelho Espelho Isso É Vamos pensar Seria A Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete A sétima da direita pra esquerda Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Acho que é isso Ah Que legal Foi um jeito bom de pensar Nossa Eles vão adicionando uns detalhes Assim Tipo essa Que não tem Velho Essa Essa não tem maçã Tá filho Essa não tem maçã Tem um galho quebrado Talvez eu diga o galho quebrado É isso E tá espelhado também né Não Aí subiu aqui dois Bom vou marcar o galho quebrado Que eu acho Ai pera que eu já esqueci qual é Tem esses dois Bonitinhos Aí é o da Esquerda Da direita Esse aqui Vou marcar o galho quebrado Ah Era o galho quebrado mesmo Legal Tá Tá Isso é um coração Né Ai meu Deus E aí talvez eu esteja fazendo um link Aqui a analogia das raízes e dos ramos Com nossas artérias e veias e vasos e coisas que eu não sei o nome Porque eu sou muito ruim da área da saúde e biologia e química Tá Não entendi ainda Ai tem umas plantinhas aqui Aqui ok Tá Mas sabe quando você sente que você ainda não fez o negócio Dá pra eu entrar aqui Bom Talvez dê pra eu entrar pela frente né Deixa eu só conferir se não é por aqui Só pra eu não ficar dando volta em vão Como vocês podem ver Está tudo arrumado Lá atrás Ou Kinda Na medida do possível Ah O lago bonito Que eu sempre quis ver Esse Ai velho É muito bonito esse lago Olha Ainda tem uma queda d'água ali Dá vontade de ficar aqui Descansando né Nossa Muito bonito Nossa Ai Eu não sei mais fazer desse Claro que eu sei Hum Hum Tá Esse está com cara de simples Mas Não deve ser tão simples assim Será que eu posso chegar em qualquer um dos dois Ou não tem que ser nos dois Tem que ser Pera O que? Eu tenho que ativar os dois ao mesmo tempo? É isso? Tá Vamos ver se tem alguma coisa aqui Uh Uou Calma Calma Filho Que medo Ah Eu tenho medo Eu tenho muito medo Ainda bem que não é de Eu Quer dizer Eu acho que não é de medo Esse jogo Claro que é exatamente isso Que é pra fazer Ó Isolei todos Todas as bolinhas brancas Das pretas Tá Tá Mas eu sinto que eu não fiz Velho Minha parte lá no No coiso No catavento Deixa eu só tentar voltar lá Porque eu acho que é desses jogos Que você vai deixando coisa pra trás Depois você fica louco Sem saber o que você esqueceu Tá, mas é Será que é só pra um dos dois mesmo? Tá, eu não entendi Não Será que tem um raio também nisso? Não Bom, ele tá girando assim, né? Mais ou menos A gente acha que ele não tava girando Então, beleza Vamos lá Turururu Tá, posso dar a volta, mas acho que eu posso resolver isso Não entendi direito Tá, não, não, pera Esse jogo não é um jogo de adivinhar Deve ter uma dica em algum lugar Ou não Nossa, essa coisa aqui eu não sei ainda o que é pra fazer Então acho que eu devo estar no lugar errado Ih, não sei Como é que eu conseguiria isolar esses dois aqui de baixo e do lado ao mesmo tempo Aí depois na hora que eu vou editar eu fico me achando a pessoa mais burra do mundo Tipo, era só fazer aquilo Mas na hora que você tá jogando Nossa, é muito diferente É que eu teria que fazer assim, ó Porque aquele não vai deixar Ainda vai ficar faltando esse aqui Tá, foi uma boa ideia Vir por cima, né Ah, eu não consigo Por que fica sempre faltando um, velho? Acho que não dá pra trançar, né Assim, fica sempre faltando um ladinho Teoricamente eu não tenho que passar no meio nenhuma vez Às vezes por não ter que passar Pera Sim Tudo bem, eu odeio esse jogo mesmo Não é que iria Eu não sei o que é que eu tenho que fazer com esses quadradinhos Tá Eu definitivamente tô num lugar avançado Para os meus conhecimentos atuais, né Tá, vamos lá Temos Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Dez, onze, doze, treze Isso não me ajudou em nada, né Tipo, tem um que parece Esse que tá caindo Esse aqui do meio E esse aqui tá faltando Mas isso assim Não me deu uma dica Suficientemente concreta Não consegui converter isso Numa colmeia Tá Vamos andar então, né Acho que aqui tá difícil pra mim Eu me tranquei É isso Ah, não Tcharam Teletransporte Tá, vamos ver Nossa, esse é bem complicado Eu tenho que pegar Todos os bichinhos Ah, é impossível pegar todos os bichinhos Ah, eu posso começar daqui Agora que eu vi Mentira, tá tudo pronto Como tá errado isso Se você tá vendo Fazendo tipo a milésima vez E você tá pensando Caraca, que burra Ele não viu que é só fazer tal coisa Comenta aí, velho Não é possível que eu seja tão devagar Se você também não entendeu Comenta aí Tipo, me dá uma força Não, Thiago Realmente estava difícil Eu também não entendi Aí eu vou ficar menos triste Eu acho Tá, pera Isso aqui pro lado de dentro Eu só posso deixar o branco É isso? Vamos tentar com essa abordagem Ó, pro lado de dentro do quadradão Só tem figura branca Não sei se vocês conseguem visualizar Só te conferir É Se não for isso Ó, se você acompanhou aí, velho Deixa o like Fala se você achou difícil Fala se você já tinha pensado Nessa possibilidade Se você tinha visualizado Ou se não Se você realmente estava tão perdido Quanto eu Dá essa força aí, velho Bora, conversa aí comigo É muito leve Tá, aí tu tem o maior trabalho, tio Do mundo Eu já aqui resmungando Tu tem o maior trabalho do mundo Pra chegar no lugar E não conseguir abrir Mas, caraca Essa foi bem burra Vamos lá Velho, eu acho que esse Pera, eu vou fotografar isso Eu acho que esse mapinha É um daqueles da colmeia Que eu vi lá dentro do Do Sabe lá do catavento, velho Vamos teletransportar pra lá Uh Haha, foi rapidinho, né Tá, vamos ver se A minha foto do meu super celular Da marca X Vamos ver se isso me ajuda Pode ser que não seja daqui exatamente Se for Não Acho que é aqui Tá, acho que ele tá Não, celular Não vira a imagem Tá, eu acho que é aqui Tá, tá, tá Tá, tá, tá Kili-kosi é a key to everything how easy is it for knowledge to spread and that in the past the people who made change happen were the people who had that knowledge whether they were craftsmen or kings today the people who make things change the people who have that knowledge are the scientists and the technologists who were the true driving force of humanity and before you say what about the Beethoven to the Michelangelo's let me suggest something with which you may disagree violently that at best the products of human emotion art philosophy politics music literature are interpretations of the world that tell you more about the guy who's talking than about the world he's talking about second-hand views of the world made third-hand by your interpretation of them things like that as opposed to this know what it is it's a bunch of amino acids the stuff that goes to build up a worm or a geranium or you this stuff's easier to take isn't it understandable got people in it this scientific knowledge is hard to take because it removes the reassuring crutches of opinion ideology and leaves only what is demonstrably true about the world and the reason why so many people may be thinking about throwing away those crutches is because thanks to science and technology they have begun to know that they don't know so much and that if they are to have more say in what happens to their lives more freedom to develop their abilities to the full they have to be helped towards that knowledge that they know exists and that they don't possess and by help towards that knowledge I don't mean give everybody a computer and say help yourself where would you even start now I mean trying to find ways to translate the knowledge to teach us to ask the right questions see we're on the edge of a revolution in communications technology that is going to make that more possible than ever before or if that's not done to cause an explosion of knowledge that will leave those of us who don't have access to it as powerless as if we were deaf dumb and blind and I don't think most people want that so what do we do about it I don't know but maybe a good start would be to recognize within yourself the ability to understand anything because that ability is there as long as it's explained clearly enough and then go and ask for explanations and if you're thinking right now what do I ask for ask yourself if there's anything in your life that you want changed that's where to start let's see if Thiago do futuro who will edit it have patience to make a legend and with base on this I will not try to translate anything now so here is what I'm saying let's see if I have two-story codes that I have the first one so what do we do understand? and with the other one, it's easy to learn will make a note to that one of our past one of our past three words that we have to use may be informed to do two books! is it not the way that I did, but I have to use the same one of our past three words that have been used for us in our future códigos diferentes pra colocar aqui e cada um vai me dar um filminho diferente caramba nossa, eu tô muito feliz pessoal, eu acho que com isso a gente encerra mais um capítulo, por favor, se você seguiu até aqui no final, deixa um like se você não foi inscrito se inscreva, se você já foi inscrito, compartilha isso com algum amigo seu, algum colega, alguém que goste de puzzles e é isso até a próxima